Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do Nubank que pelo um recente post que eles fizeram ontem na sua rede oficial no Instagram Acredito que aquele lançamento que teríamos hoje dia 29 do cartão de crédito Black versão aí metal Com o nome aí ultravioleta com cashback e que você também supostamente pagaria anuidade pelo Que tudo indica parece que é esse lançamento foi adiado mais uma vez porque para você que não Sabe o lançamento desse cartão já havia sido adiado uma vez e agora pelo que tudo indica parece estou Estou te dizendo parece porque como se trata-se do Nubank tudo pode acontecer pode ser que eles Tenham adiado e do nada resolvam lançar hoje mesmo mas pelo que tudo indica foi adiado para o dia 6 de julho isso mesmo algumas pessoas lá na rede social ficaram sem entender o motivo de mais um Adiamento outras pessoas ficaram lá cobrando a questão do aumento de limite que muitos cartões De crédito pelo menos o gold e o Platinum não tem estão lá cobrando mas ao que tudo indica a Empresa não se manifestou a respeito do porquê que teve mais esse adiamento para o dia 6 de julho Mas a verdade é essa é que o que seria lançado hoje dia 29 passou para o dia 6 de julho cartão Com esse aí que vai ser de metal com o codinome aí ultravioleta vai ter é cashback né no caso os Outros cartões você contava com um programa de pontos esse que já chegou o fim que no caso seria o Nubank Heroes que chegou ao fim mais que esse programa de pontos que você que não sabe era um programa de pontos em Que o cliente havia que pagar uma mensalidade para ter esse programa de pontos ativo só que diversos Clientes relatam que esse programa de pontos não valia a pena segundo o próprio Nubank esse cartão de Crédito Black deles será um dos mais fáceis de se conseguir isso porque não vai ser instituição Nubank O Nubank quem vai escolher qual tipo de cliente vai ter esse cartão e sim o próprio cliente que vai Poder optar se vai querer contratar os serviços desse cartão de crédito ou não porque que o Nubank Decidiu isso justamente pelo fato de que esse cartão ele tem anuidade o Nubank não achou justo fazer essa Escolha no lugar do cliente e deixar aberto para o cliente querer optar ou não de solicitar essa versão Black porém pessoal é como eu sempre digo ainda é bastante cedo até porque a gente não sabe de quanto Que vai ser realmente de verdade de fato anuidade desse cartão a gente não sabe realmente de fato Como que será o sistema de limite de crédito que vai ser liberado nesse cartão para a gente saber se vale A pena se compensa ou não pagar anuidade dele até porque a gente também não sabe vou repetir aqui Mais uma vez a gente não sabe de quanto que vai ser essa anuidade também para a gente dizer se vale A pena ou não dependendo do limite que você vai ganhar outra coisa que a gente também não sabe a questão Do cashback para pessoa saber também se compensa ou não mediante o limite que você ganhou mais anuidade Que você vai pagar se vai compensar ter esse cashback porque dependendo da unidade que você for pagar e O limite que você tiver talvez o cashback que você ganhar se dissolva no meio disso tudo mas segundo O próprio Nubank aí notas recentes que eles divulgaram aí a imprensa o que pode acontecer o seguinte é Você que ao migrar para esse cartão quem tem programa de pontos vai ser convertido automaticamente para cashback Isso mesmo você que tem pontos acumulados desse programa de pontos nubank rewards que chegou ao fim vai Ser convertido em cashback agora só resta a gente aguardar e ver como é que vai ser tudo isso dia 6 que Eu acredito que seria hoje não vai ser mais porque parece pelo que tudo indica foi adiado mais uma vez E vamos ver como é que vai ser isso aí mais uma vez isso se não for adiado mais uma vez até lá e se você Não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para E aí no YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou